Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Falo que a Série B é uma competição muito difícil, mas eu acho que, pra mim, do meu modo de vista, eu acho que esse jogo foi melhor do que o jogo do Guarati Quetá que a gente ganhou. Nosso time ele martelou, martelou quando eles fizeram o gol, ficaram todo o time atrás, só saindo contra-ataque. Nós conseguimos chegar ao empate com o Fábio Júnior e tivemos chance de fazer os gols, mas, infelizmente, não aconteceu. Agora é levantar a cabeça, porque não tem muito tempo pra ficar se lamentando. Agora é descansar ao máximo aí, porque terça-feira tem mais um jogo aí difícil contra o gol. Nosso time não vai vencer todos. A gente sabe como é que é a Série B. A competição é difícil. A gente buscou o tempo todo, até o último minuto ali, eu achei que o árbitro ainda ficou amarrando muito o jogo. Marcando faltinha bobas ali, eles catimbando e o árbitro ainda na dede. Mas, é, não tem como ficar lamentando. A gente sabe que a gente não pode sair do G4. Porque o nosso objetivo é brigar por título e não sair do G4. Esse é o nosso objetivo, o acesso. Então, eu tenho certeza que, na terça-feira, a gente vai fazer um grande jogo novamente. Eu acho que a equipe no jogo contra o Goiás não foi bem. No jogo contra o Guarati Quetá, a gente também achei que não foi tão bem. Hoje, eu já achei que a equipe foi melhor. Entendeu? Mas, infelizmente, não aconteceu a vitória. Agora, trabalhar, descansar. Porque, terça-feira, a gente tem que ganhar, porque a gente tem que somar pontos. E a Série B, se você ficar dois, três jogos sem somar pontos, assim, vitória, acho que fica difícil. Acaba atrapalhando um pouco, né? Porque, a gente sabe, a gente vem jogando de um jeito. Não que os outros companheiros não estejam do mesmo nível, mas só que você tem uma sequência de jogos. Com aquele companheiro, claro que você vai se adaptar melhor do que o outro. Mas, foi o que eu falei. O professor fala, o nosso grupo é forte, montamos um grupo forte. Está chegando também mais um companheiro para nos ajudar, que é o Pimpão. E, agora, quem for entrar vai ter que dar conta do recado. Eu acho que, agora, vamos torcer para o Gilberto e o Dudu se recuperarem. Então, sei que não seja nada nem com o Adeilson, nem com o Rodriguinho. Mas, quem estiver pronto para terça-feira, quem o professor colocar, eu tenho certeza que vai nos ajudar e vai dar conta disso aí. A Série B, ela está muito competitiva. Se você cochilar, você acaba perdendo o cochino que está lá atrás. E eles estão brigando para sair dali. Então, a gente tem que ficar sempre atento. A gente não pode deixar o foco desviar para o outro lado. A gente tem que ficar sempre focado. Sabe que todos os jogos que a gente vai ter, vai ser um jogo difícil. Vai ser sempre uma final. E a gente tem que cargar desse jeito. Eu tenho certeza que a nossa equipe, hoje, pelo que eu vi hoje, já deu uma melhora bruxa. Porque eu acho que, do começo do campeonato até o oitavo jogo, eu acho que a equipe veio jogando bem. Mas, depois do Goiás para cá, a equipe não teve o mesmo desempenho. Mas isso aí acontece. A gente vai oscilar um pouco na competição. Mas eu tenho certeza que, a partir de hoje, eu acho que a equipe vai trilhar o nosso caminho novamente, que é o rumo da vitória. Se você reparar, eu acho que o Guarani chegou mais no nosso gol, nos nossos erros mesmo. Foi o lance do pênalti e o lance do gol deles. Mas isso acontece. Acho que o futebol, a gente é sujeito a erros. E, infelizmente, foi com o nosso companheiro, com o Everton e com o Nené. Mas, graças a Deus, levantamos a cabeça, fomos atrás do resultado, buscamos o empate. Mas não aconteceu a vitória. Eu acho que a gente não pode estar cometendo os erros que a gente vem cometendo, desde o jogo do Goiás. Mas eu acho que a equipe hoje, para mim, foi bem melhor do que esses dois jogos que passou para trás.